Fala meus amigos do Youtube, boa tarde a todos, mais um vídeo do canal Sítio H Fernandes No vídeo de hoje pessoal, aqui o planeamento do loteamento Barra de Fatima 2 Segunda etapa, 543 lotes aqui na Itapipoca, um dos maiores e mais completos empreendimentos de Itapipoca Lotes padrões e lotes irregulares de esquina, tá bom? Então, você aí que tem interesse em comprar um terreno aqui em Itapipoca, que mora em São Paulo Que mora em Minas Gerais, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro Que tem vontade de comprar um terreno aqui, que é daqui de Itapipoca Chegou a sua oportunidade de comprar seu terreno, lotes a partir de 157 mensais Aí no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o planeamento do loteamento Na máquina patral, tá bom? Vou mostrar um pouco pra vocês aí Depois desse serviço aqui vai ser feito a topografia E a implantação dos piquetes, né? Pra demarcação dos lotes E é isso aí pessoal, meu nome é Igor Fernandes Eu represento o canal Sítio H Fernandes E quero agradecer a todos vocês aí que curtem, que seguem o meu canal Você que tá entrando novo aí no canal Peço a você já que taca o dedo no like aí Se inscreva aí Ativa o sininho de notificação pra todos Dê o like Comente aí o que você achou do meu conteúdo, tá bom? E é isso aí, eu agradeço a você aí de coração, tá bom? Quando eu matei a meta aí de 10 mil inscritos aí, meus irmãos Agradeço a todos vocês aí, tá bom? Desde já, no seguimento do vídeo Eu vou mostrar pra vocês aí o planeamento do loteamento Mais de Fátima 2 Segunda etapa Olha aí pessoal Tá todo rapo, viu? Olha aí O piloteamento que tá ficando lindo Olha que vista maravilhosa, olha aí É só aqui na Itapipoca, não tem isso Aproveita, meus irmãos Aproveita aí, vocês que tem vontade Deixar meu telefone aí, meu WhatsApp, tá bom? Meu nome é Ivo Fernandes O consultor imobiliário Que representa essa grande Esse grande empreendimento O loteamento Mais de Fátima 2 Segunda etapa Com toda a infraestrutura Tudo garantido pela empresa Marca Marinho Construtora Tudo liberado sim, ó Pela sem massa Pelo meio ambiente Olha aí O negócio aqui, negado É organizado, viu? É feito nas coisas O negócio é sério Olha aí, meus irmãos Como é que tá ficando aqui O planeamento do loteamento Barra de Fátima 2 Segunda etapa A máquina ali é todo vapor Trabalhando E aí o que eu tenho a falar Pra todos vocês aí De Itapoca E cidades vizinhas Aproveita, pessoal Lotes a partir De R$157 Mensais aqui Em Itapipoca, Ceará Loteamento Barra de Fátima 2 Segunda etapa Loteamento Com toda a infraestrutura Aproveite aí Lotes padrão E lotes De esquinas Irregulares Entendeu? Aproveite Reservas Reservas Disponível já Estamos fazendo as reservas Qualquer coisa É só falar comigo aí Nos comentários Meu nome é Igor Fernandes Sou consultor imobiliário E faço parte Desse grande empreendimento Entendeu? Fica à vontade aí Todos vocês aí Aproveita, pessoal Aproveita pra você Adquirir seu lote Barato E com toda a infraestrutura Calçamento Meio fio Energia Com toda a infraestrutura aí Água da Cajesse Tudo direitinho Com toda a infraestrutura Completa Loteamento juridicamente Documentado Escritura pública Matrícula Esse loteamento aqui, pessoal É um dos loteamentos Mais completos De Itapipoca Um dos melhores E mais completos Empreendimentos de Itapipoca Loteamento Barra de Fátima 2 Segunda etapa Cuida, pessoal É isso aí No seguimento do vídeo Eu vou mostrar pra vocês O planeamento De toda essa Infraestrutura aqui E o negócio Tá ficando muito bonito Tá bom? E vou mostrar pra vocês Aí muito mais Sobre o planeamento Do loteamento Barra de Fátima 2 Segunda etapa 543 lotes Com toda a infraestrutura Olha aí, pessoal Que coisa linda Que coisa linda Que tá ficando Só o tapete E aí, cara, que coisa linda E aí, cara, que coisa linda Só o tapete, olha aí Depois Depois dessa fase aqui Vamos para a topografia E depois vamos para a piquetação Para a demarcação dos lodges Cuida pessoal Vou deixar meu número aí Vou deixar meu contato aí Na descrição do vídeo Meu nome é Igor Fernandes Sou consultor imobiliário E faço parte desse grande empreendimento Pode fazer suas reservas Aproveite, viu? Estou disponível aqui para fazer sua reserva Olha que loteamento lindo Lindo mesmo, viu? Olha aí Ali é a pista pessoal Sentindo Itapoca Montada, montada Itapoca Aproveita pessoal Cuida meu povo de Itapoca Reserve já seu lote Aqui no loteamento Barra de Fátima 2 Segunda etapa 543 lotes disponível Já vendi 10 lotes Já tem 10 lotes reservados Aproveite, viu? Vai ser vendido muito rápido aqui Dentro de um ano aqui A gente vai vender Então aproveite agora Você que tem interesse Aproveite Olha que vista maravilhosa Olha que vista Privilegiada, meus irmãos Coisa bonita Coisa linda Aqui na Itapoca Coisa bonita 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 Vamos lá. Olha aí meus amigos, que vista maravilhosa aqui do loteamento, nessa primeira etapa a gente vendemos toda ela, tivemos sucesso de venda, se tiver uns 5 lotes livres aqui é muito, viu? Aqui é a casa do nosso amigo Doutor Micaio, gente boa, advogado criminalista, meu amigo demais, aqui é a avenida principal do loteamento, olha que só construções bacanas, olha aí, coisa legal pessoal, ali é a casa do meu amigo Carlin, Piaba, gente boa, cidadão itapoquense, Tá aí pessoal, cuida, 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 viu? Tá ficando só o tapete, viu? Coisa linda, viu? Volta a falar novamente, você que tem interesse em comprar seu terreno, chegou a hora, viu? Só falar comigo, meu nome é Igor Fernandes, sou consultor imobiliário e represento esse grande empreendimento, loteamento Barre de Fátima 2, segunda etapa, 543 lotes, com toda a infraestrutura, cuida, cuida, cuida! Tá todo vapor, menino, olha! Tá todo vapor, menino, olha! Tudo nesse estilo aqui, vai ficar, ó! Tá todo vapor, menino, olha! 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 Vamos lá. Vamos no vapor, menino. Cuida. Colatão de vendas no local, viu? Aproveite. Colatão de vendas no local. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.